Olá, eu sou a Rita Petreirinho, eu tenho 11 anos e para mim a liberdade é dançar. Olá pessoas, meu nome é Alexandre, tenho transiânico, e para mim a liberdade é poder fazer o que quiser, pronto, vai. Eu passo meus dias sem nenhum problema, simplesmente porque vivem na verdade. Entendo as pessoas que vivem em apartamentos, entendo as pessoas que vivem em casas, em aldeias, em cidades, em vilas, elas têm esses problemas porque elas estão trancadas, não podem sair. Eu tenho esse problema, eu não tenho esse problema, porque simplesmente vivo numa verdade. As pessoas que vivem também em idades, têm uma pequena liberdade, eu também tenho, não tenho tanta. Eu gostaria de ter, ver outras pessoas. O que me preocupa mais é se acharão uma vacina e quando. Se morrerão ainda muito mais pessoas, e se tudo vai piorar. Eu tenho saudades de ver pessoas na rua, que eu conheço, que eu não conheço. Simplesmente eu gosto de ver as pessoas passeando. Ter liberdade significa ter independência. Temos de ter em conta que a sua liberdade termina quando a do outro começa. Não obedecer os poderes da sociedade e ter a sua própria voz é importante para a sua própria liberdade. Não obedecer os poderes da sociedade e ter a sua própria liberdade.